Amanhã eu quero anunciar uma série de medidas para as pessoas físicas, ou seja, o recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa, recebam um recurso da União para que as pessoas possam começar a repor parte daquilo que eles perderam. E também a questão do que pode ser possível ser feito pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Previdência, pelo Fundo de Garantia, ou seja, nós vamos tomar essa decisão conjunta e eu pretendo aí sim, na quarta-feira, ir ao Rio Grande do Sul para junto com você a gente fazer o anúncio das novas medidas que nós vamos tomar para ajudar as pessoas físicas. Só para você saber que nós não vamos descansar enquanto o Rio Grande do Sul não estiver 100% de pé, vendendo e emprestando orgulho do povo gaúcho para o Brasil inteiro. E nunca será o último, Eduardo, nunca será o último. O último anúncio só será feito quando a gente estiver festejando a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul.